O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, eu sou a Chiara Terra, contadora de histórias, escritora e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo Pode chamar sua mãe, sua avó, seu pai, seu tio, sua tia Até o cachorro é bem-vindo Não esquece de chamar seu irmão Agora, se você estiver sozinho ou sozinha, não tem problema A gente vai ficar juntos até o programa acabar E hoje a gente vai ouvir uma história muito intrigante De um menino que conseguiu um fogo Sim, ele teve que enfrentar uma grande ave chamada Uro Burrei Depois disso, a gente vai conhecer a Carol Noveleto E ela vai ensinar a gente a brincar, a dançar Através dos sons e das palavras e também das cores Vai ser um grande desafio Vamos comigo? Tchuru, tchu, tchu Se a gente não pode sair, as palavras podem Tchuru, tchu, tchu Se a gente não pode sair, as histórias podem Se a gente não pode sair, as histórias podem O sol e o urubu-rei Uma história da etnia carajás Bem no comecinho do mundo, os carajás só conheciam o lado de dentro das pedras Eles moravam em seus pequenos fungos Pode parecer, olhando daqui, dos dias de hoje, que eles viviam mal Mas é só um modo de ver Ali nos buraquinhos das pedras, os carajás viviam o tempo que eles quisessem Eles só morriam quando desse vontade Eles ficavam muito velhinhos e saudáveis Até o dia em que eles se escolhessem de se despedir do mundo Se despedir do mundo deles ali no buraquinho das pedras Um dia um carajás sentiu vontade E teve a ideia que se espalhou por toda a tribo Abandonar os furos das pedras e conhecer o que havia além da aldeia Todos passaram a imaginar coisas fabulosas do outro lado E decidiram literalmente saírem de seus pequenos buracos Mas essa ideia causou um pouco de confusão na hora de ser realizada É que havia um carajá que era grande demais para passar pelo buraco Grande e teimoso Pois fez, que fez, que fez, que acabou entalado Os carajás estavam livres E trataram de experimentar tudo o que encontraram Assim mesmo com a terra completamente escura Eles conheceram frutas novas, peixes, paisagens bonitas Bem, quase todos os carajás estavam livres Havia aquele que permanecia entalado Metade dele ainda morava no furo das pedras E outra metade olhava seu povo experimentando os mistérios da terra E todo dia a tribo trazia para ele os melhores frutos colhidos da terra nova Um dia trouxeram frutas e um galho seco veio por engano O carajá entalado ficou intrigado com o galho E depois de muito pensar Decidiu voltar inteiro por o lado de dentro do buraco das pedras É que ele percebeu que o galho havia envelhecido e morrido E já não fazia mais parte da árvore em que nascera O carajá teve medo de sair completamente de seu buraquinho Envelhecer e morrer logo Vou voltar aí nessa terra Tudo morre por envelhecimento As coisas se estragam e terminam por si Só quero terminar quando eu quiser Sou eu quem escolhe meu fim Eu vou é voltar Foi difícil se desintalar Mas o grande carajá conseguiu Se desintalou E voltou para o furo das pedras Enquanto isso, na terra, um menino carajá Junto com a amada Percorria a terra em busca de alimentos e mais novidades No escuro, era difícil caminhar por aí E distinguir os perigos Em uma dessas noites, enfim A namorada do menino se feriu Em espetinhos de uma fruta desconhecida E ele comeu Era a mandioca brava O veneno da mandioca brava era tão forte Que o menino caiu desmaiado Os urubus que estavam por aquelas bandas Começaram a voar em volta dele Um dos urubus disse Ele não está morto, ainda se move O outro disse Não, ele morreu, morreu sim Todos os urubus conversavam Porque ele estava parado demais Estaria morto ou estaria só dormindo? Ih, a maior algazarra Uns achavam que ele estava morto Outros achavam que ele estava no chão Uns achavam que ele estava fingindo Outros achavam que ele estava só descansando um pouquinho Só havia um modo de confirmar a suspeita da morte do menino Chamar o urubu-rei Dono de um enorme bico vermelho E penugem rala no alto da cabeça O urubu-rei era considerado o mais sábio dos urubus E assim que chegou, examinou o menino e declarou Ele está morto Para se exibir, o urubu-rei pousou na barriga do menino Que acordou exatamente naquele momento E sem que ele esperasse, prendeu suas pernas A ave esperneou, brigou, deu um xerique Me solta, me solta agora Me solta daqui Mas não se libertou das mãos do menino O pequeno carajá, já quase bom do efeito do veneno da mandioca brava, declarou Antes de se ver livre outra vez Quero o mais belo dos enfeites desse mundo Disse o menino ao urubu-rei A ave percebeu que não havia outro modo de ser libertada Então deu ao menino as estrelas do céu Para enfeitar seus olhos As estrelas eram tão belas Mas o mundo continuava escuro demais para os olhos do menino Urubu, me traga outro enfeite Ordenou o menino O urubu-rei trouxe a lua Mas a terra continuava escura Ainda é noite, não vemos quase nada A não ser como nossas mães Ou guiadas pelo perfume das coisas da terra Quero o outro enfeite Esse também não serve Então o urubu-rei trouxe o sol E o mundo ficou cheio de luz Nasceu o dia O urubu-rei era grande e sábio E ali, atado pelo menino Se encantou por ele Resolveu ensinar alguém tão corajoso Tudo o que achava importante Ensinou ao pequeno índio a utilidade das coisas do mundo Feliz o menino soltou a sábia ave E também percebeu que sentiria saudades O urubu já estava no alto do céu Quando o pequeno carajá se lembrou das palavras daquele homem Que ficava entalado O segredo da juventude que nunca se acaba O urubu deve saber como é que se faz Para viver para sempre aqui também Pensou Então o carajá se lembrou de perguntar ao urubu-rei O segredo da juventude eterna Do alto do céu a ave contou-lhe aquele segredo Acontece que o urubu-rei voava tão alto Que todos ouviram a resposta As árvores, os animais, menos o menino E é por não ter ouvido o urubu-rei Que todos os homens Crianças Mulheres Todos envelhecem E as vidas acabam na terra até hoje O que será que o urubu disse para o menino? Você ouviu? Poxa, eu não ouvi foi nada Ah, mas eu acho que isso já é outra história Muito obrigada por terem ouvido essa história comigo Vamos ver o que vem por aí? Meu amigo Tagarela Um programa de entrevistas Vem conversar com a gente Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Noveleto Mas as crianças gostam de me chamar de Carol Cara de Sol Eu sou bailarina e tenho algumas ideias de brincadeiras e danças para fazermos juntos Vamos lá? Então, abre um espacinho aí na casa E vamos começar aquecendo o corpo Senta no chão e comece esfregando as mãos Mas é para lavar as mãos, Carol? Não, é o mesmo movimento, mas sem água Esfrega, 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 esfrega as mãos Agora, esfrega um braço Esfrega, 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 esfrega Depois o outro Esfrega, 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 esfrega E sobe lá para a cabeça Esfrega, esfrega, esfrega Parece que estamos tomando banho seco, né gente? Depois, desce para a barriga Bem suave na barriga, tá pessoal? Esfrega a barriga Bem gostoso E passa para as costas Esfrega as costas Será que todo mundo alcança? Eu alcanço uma parte das minhas costas Você alcança? E agora, desce lá para o bumbum Esfrega, 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 esfrega o bumbum E vai agora para as pernas Primeiro uma Esfrega, esfrega, esfrega Depois a outra Esfrega, esfrega, esfrega Pausa O corpo já está bem quentinho? Que parte que falta? Aos pés Bate o pé no chão, faz barulho Bate, 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 bate Estátua Por último O rosto Vamos fazer muitas caretas? Careta bem feia Bem engraçada Está bem gostosa a sensação da minha pele De vocês também? Agora vem aqui pertinho Que eu vou contar uma história para vocês O Tomás e a Marina São duas crianças muito amigas A brincadeira preferida deles É olhar para o céu Gostam dos mistérios das estrelas Da lua que enche míngua Do sol que arde Do escuro e do claro Se divertem com as formas das nuvens Que ora aparecem ursos gigantes Ora maletas de viajantes E em seguida rodas gigantes Certo dia No meio de uma chuva daquelas O sol aparece entre as nuvens escuras Eis que surge um lindo arco-íris O maior e mais bonito De todos os tempos Marina e Tomás Vibram com aquele colorido do céu Uau! É o mais lindo de todos Que nós já vimos Porém Enquanto comemoravam Tamanha beleza Algo misterioso acontecia As cores do arco-íris Se separaram E se perderam pelo espaço Será que foi um avião Que passou no meio do arco-íris Ou teria sido um pássaro Será que foi a poluição do ar Que separou as cores O que podemos fazer Para unir as cores E formar novamente o arco-íris Tiveram uma grande ideia Arco-íris bonito como esse Não tem movimento comum Deve mesmo é saber dançar E se fizermos uma dança Para cada cor E depois juntássemos Todos os movimentos Criando uma grande e linda dança Daríamos força Para as cores se reencontrarem Voltando a formar o grande arco-íris Então combinaram assim O azul vai ser a cor De flutuar O vermelho De saltar com os dois pés O roxo De girar O verde De rolar no chão O amarelo De balançar O laranja De saltar com um pé só E o anil Movimentos redondos Com os braços Que tal agora Nós ajudarmos a Marina e o Tomás Nessa grande aventura De unir as cores do arco-íris Com a nossa dança Flutuando no azul Flutua Flutua Saltando com os dois pés Na cor vermelha Salta O roxo É para girar Gira Gira No verde Vamos rolar no chão Tatu bolinha Rolando no chão Ou espaguete Também Balançando no amarelo No laranja Saltando com um pé só Pula, 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 pula Pula um pé Pula um pé E o anil Movimentos redondos Com os braços Parece que a gente está voando Carol, dá uma dica Para a gente brincar em casa Uma dica legal Para quando estiverem Muito agitadas Ou irritadas É a brincadeira de estátua O adulto pode cantar Ou bater palma Enquanto a criança dança Quando a música Ou a palma pararem A criança Para o corpo E finge que é uma estátua Por exemplo Vocês podem sugerir Estátua de jacaré Estátua de cachorro Estátua de pássaro E assim por diante Outras estátuas de bichos Ou de outros objetos Que elas conheçam Ai, às vezes me dá siricutico Vontade de correr por aí Vontade de balançar Pular, dançar Só que não dá, né gente? Porque a gente tem que ficar Dentro de casa Em quarentena Carol, ajuda a gente A olhar para isso? A criança, por natureza Precisa de bastante movimento O corpo dela muda muito rápido Porque está crescendo E é por isso Que ela tem dificuldade Muitas vezes De ficar muito tempo parada Então é muito importante Especialmente Nesse período da quarentena Deixar as crianças Dançarem livremente Cantarem Pularem Brincarem Carol, que boas ideias Tão simples Tão fácil de fazer em casa Poxa vida Às vezes está tão pertinho Da gente O jeito de brincar É só a gente ouvir A gente e a criança Poxa, muito feliz Carol, que você está aqui Querida Você tem alguma dica Agora para quem é grande Também? Depois da brincadeira De estátua Vocês podem sugerir Da criança se espreguiçar Sabe? Aquele espreguiçar De quando a gente Acorda de manhã Mas ela vai poder escolher Espreguiçar em pé Ou sentada Ou até mesmo deitada E por último Uma ideia Para você adulto Que já foi criança Sempre que puder Faça todas essas brincadeiras Junto com as crianças Para você ficar mais feliz Carol, muito feliz Com a sua dica, querida Muito obrigada Já me sinto mais mexida E mais feliz Até outro dia Tchau, tchau Até mais O que será que a gente tem sonhado? Sonhado em viajar? Sonhado em abraçar Quem a gente gosta? Nesse momento Eu convido vocês Para ouvirem cartas Para sonhar Nos tempos de hoje Para todas as crianças Lembrando daquela Que já foi Passamos por um momento Tão diferente Que arrisco dizer Que nunca passamos Por isso antes Não é mesmo? Ficar dentro de casa Logo nós Que adoramos brincar Correr Pular Gritar Mas O mais difícil ainda É ficar sem encontrar Os amigos A professora Sem ir na casa Da avó Falar disso Me faz lembrar Da minha infância O que vocês gostam De brincar? Eu adorava Carrinho de rolimã Futebol Betes E às vezes Boneca Pois é Boneca Não era meu Brinquedo preferido Nenhuma se parecia Comigo Sempre branquinhas Com cabelos Longos Loiros Ou boneconas Carecas Que era o que Minha mãe podia comprar E eu Cabelo preso Com trança Única para trás Sem um fio Fora do lugar Nesses dias de quarentena Mexia nas minhas Memórias de infância Na minha caixa de cartas Nas minhas fotos Vocês acreditam Que eu não tenho Nenhuma foto Com cabelo solto? Não culpa minha mãe De forma Alguma Ela apenas fazia O que julgava melhor Mas hoje Quero escrever Para as mamães Também das crianças Meninas E meninos Sejam livres Livres de julgamento Dos nossos cabelos Ensinem a deixar Seu crespo solto Aliás Crianças que estão por aí Você É linda Eu fui muito amada Pela minha família Mas fora Fora dela O mundo Insistia em dizer Que eu não era assim Samara Seus cabelos Seu cabelo não é bom Seus olhos Não são verdes Sua pele Não é boa Eu só Depois de adulta Que eu consegui ver A criança e adolescente Linda que eu era Então Aproveitem Essa quarentena Para olhar No espelho E ver a sua beleza Aprenda novos penteados Solte o seu cabelo Precisamos nesses dias Acreditar no amor Então Que começamos Pelo nosso amor próprio Se ame Feliz em escrever para vocês Com carinho Samara Rosa Eu sou a Chiara Terra E o Deixa que eu conto É uma iniciativa Do Unicef No Brasil Você pode nos encontrar No nosso canal do Youtube Que é o Youtube.com Barra Unicef Brasil E no Spotify Onde é só procurar Deixa que eu conto Você também pode seguir A gente no Instagram Pelo Arroba Unicef Brasil E entrar no site Unicef.org.br Esse programa É uma criação De conteúdo Redação Locução E produção Chiara Terra Sim Eu mesma A direção musical Fica por conta Da Angela Coutre A edição E a direção Do programa São assinados Por Emerson Coelho E a sonorização Das narrativas Por Guilherme Destro A iniciativa Deixa que eu conto Do Unicef No Brasil Está alinhada Na etapa Da educação infantil Esse programa Contemplou Os direitos De aprendizagem Brincar Participar E explorar E os campos De experiência Escuta Fala Pensamento E imaginação Traços Sons Cores e formas E corpos Gestos E movimentos O bolo Mexe Mexe Deixar no ponto Quebra a cabeça Deixar que eu monto Uma bela história Deixa que eu conto Programa Deixa que eu conto Uma iniciativa Do Unicef No Brasil